Fala pessoal, me chamo Davi e hoje eu vou ministrar aqui um pouco da nossa primeira aula do curso básico de Photoshop para iniciantes. Então pessoal, esse aqui é o Photoshop, aqui ao lado vocês vão encontrar as camadas, os canais e os demarcadores. Aqui de começo você vai trabalhar só com camadas, não se preocupe com as outras coisas. Quem olha assim, nossa, quem está olhando agora assim de começo, bah, Photoshop tem bastante coisa aqui, eu não vou saber. Não pessoal, não é assim, você vai entender sim melhor sobre Photoshop, é só você praticar constantemente. Aqui temos a nossa ferramenta de seleção e se você deixar o mouse parado, ela vai explicar a ferramenta, o software vai explicar como é que funciona. A ferramenta mover, a ferramenta de letreiro retangular, essa aqui de laço poligonal, ferramenta de varia mágica, ele não mostra mais. Utilizamos um pouco essa ferramenta, não é muito utilizado, só em casos específicos. Aqui em cima você vai ter arquivo, para criar um novo documento, para abrir, para salvar o documento. E pessoal, não se preocupa que aqui nesse curso você vai aprender tudo, tudo mesmo sobre Photoshop, do básico ao avançado. Olha só, aqui temos a ferramenta de retângulo, a ferramenta de seleção. E pessoal, a partir do momento que eu vou ministrando o curso, eu vou mostrando para você como é que funciona a ferramenta. Tem aqui a ferramenta, a ferramenta não, editar, tem imagem, sabe? Mas são coisas que a gente não vai mexer agora, pessoal. É raro a gente mexer em alguma coisa aqui em cima, como eu falei, só em casos específicos, tá? Então pessoal, fica aqui comigo nessas aulas que eu vou ministrar sobre Photoshop, que eu tenho certeza que até o final desse curso aqui, gratuito, você vai aprender Photoshop, tá? Beleza? 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 Beleza?